Esta semana, a coligação Confiança acusou o executivo camarário funchalense de má governação no que concerne a políticas de alívio ao trânsito. A confiança atirava que, ao contrário das promessas do Funchal sempre à frente, o trânsito está cada vez mais caótico, merecendo resposta do autarca Pedro Calado, que considera que a fluidez nas estradas está melhor do que estava. O trânsito, transportes e mobilidades estiveram em discussão no debate da semana com Miguel Sousa a pedir que sejam feitos estudos para que se aligire este problema. O António tem uma boa experiência nisto porque foi com ele na Câmara Municipal como vereador que nós passámos a ter o sentido único. Nas ruas do Funchal era sentido um para lá, um para cá e passou a ser tudo sentido único. Para dizer que isto agora precisava de uma nova equação daquele género. Temos que ter uma outra grande solução. Há estudos, há empresas que estudam o trânsito, os transportes. Na altura contratámos várias por causa dos estacionamentos na periferia e ver se os carros não venham todos para o Funchal, agora querem fazer estacionamentos no lar do colégio. Mas o que é facto é que isto tem que ter princípios técnicos estudados, aceitos, aprovados e depois seguidos. Isto não pode ser todos os dias um descanso e um descanso. Ricardo Vieira considera que uma medida de grande importância seria a adoção da gratuidade nos transportes públicos. Há uma medida que eu acho curiosa que foi assumida agora pela Câmara de Lisboa. Se calhar faria sentido fazer aqui na Madeira. É melhor dizer se a medida do que é de Lisboa ou São, já não vai. Transportes gratuitos para uma série de pessoas. Transportes públicos gratuitos. Eu acho que isso ajudava bastante. Já tivemos o gratuito, não funcionou. Já tivemos o gratuito. Foi o que fez. Não gozem, foi o que fez. Não há, não há, não há. Foi o piropo. Aliás, isto ligava-se àquilo que tinha sido, entretanto, discutido, que é o estabelecimento dos parques periféricos. Sim, senhor. O transporte. Então, parques fazia-se gratuito também. A ideia do teletrabalho, as pessoas cada vez mais fazerem a sua vida dentro de casa, se calhar, há 10 ou há 15 anos, este cenário que nós hoje estamos a viver vai mudar. O que pode libertar alguns espaços físicos, nomeadamente no centro, para a apitação. Exatamente. Que hoje são escritórios. E há uma outra coisa também curiosa, o Funchal tem uma particularidade curiosa, que seja, todos reparamos, que é, nós passamos sempre pelas mesmas ruas. Há aqui também que estudar formas de circulação menos congestionantes, menos dependentes umas das outras, não é? Há alternativas. E isso é estudável, e sobretudo na lógica de serem vias de distribuição e não propriamente vias de ligação. Para António Trindade, o problema do trânsito integra-se numa discussão mais ampla, a da mobilidade, e lançou vários apelos para o resolver. A ligação das redes municipais, em termos de transporte público, é preciso ser suficientemente profunda e entendível. Isto tem a ver, sobretudo, um olhar necessário para os horários, quais são os horários prioritários dos diferentes setores. Quando os horários do transporte não são compatíveis, evidentemente recorre-se ao transporte ou ao transporte privado. Depois são os estacionamentos periférios. Temos que olhar a sério para a habitação no centro da cidade. Esta cidade, às sete da tarde, às sete e meia da tarde, morre. E medidas. Viver num centro significa não usar transporte. Depois, os novos povos habitacionais. Tem-se discutido sempre muito e tem-se visto o que é que está a crescer em ambiente de novos povos, quer dentro da cidade da Funchal, quer fora da cidade. Agora, pergunta-se, o que é que está previsto em termos de escolas? De comércio, de pequena indústria, de serviços, de apoio a esses novos núcleos. Muito pouco. O que é fundamental, quer em termos de centro urbano, quer em termos de novos polos, eles serem autossorciados. Agora, um outro ponto também, tem a ver com os horários diferenciados. E o setor público devia tomar esta iniciativa. Há serviços, em primeiro lugar, que podem ser deslocalizados. Cada vez que eu passo, à frente de uma alfândega, foi feita quando havia barco. Faz algum sentido que toda a minha frente da cidade esteja cheia de edifícios públicos? Quando eu posso repensar, eles podem estar dignamente colocados noutras áreas, dar aqui uma outra densidade à cidade. Este foi bem todos de Lisboa. O debate da Semana da TSF decorreu excepcionalmente esta semana no Savoy Palace, durante a Essência do Vinho, evento organizado pelo Diário. E contou desta feita com a moderação de Ricardo Miguel Oliveira. A manchete do Diário deste domingo diz que a maioria dos toxicodependentes tratados volta a consumir. São cada vez mais os jovens agressivos e com comportamentos imprevisíveis na madeira. Cada vez mais os que recorrem ao Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, com o coordenador a apontar o dedo às drogas sintéticas que, embora sejam um problema há mais de 10 anos, vêm crescendo desde a pandemia. A reportagem ainda conta de uma mãe de um rapaz que vive na rua que deixa um apelo desesperado ao entrenamento compulsivo. Pois que esta semana o Governo Regional admitiu querer solicitar às autoridades judiciais o entrenamento compulsivo dos casos crónicos de consumidores. Miguel quer que entenda que os problemas operacionais são fáceis de resolver. Difícil será lidar com a situação legal necessária à solução deste problema. Não há problema no internamento. O problema neste momento não é um problema operacional. Os problemas operacionais nós resolvemos. Ter áreas para internar essas pessoas isso se ficará a resolver. O problema é como é que vamos proceder. E para proceder, segundo a escutação que fizemos de especialistas nesta matéria, é muitas vezes importante, sobretudo para um conjunto de pessoas que consomem o volume e que têm, estão muitos funcionários, que é fundamental que esse tratamento seja feito com acompanhamento permanente e com internamento. Para podermos internar essas pessoas é fundamental existir uma ligação a um poder que possa decidir esse internamento compulsivo quando for caso extremo e seja necessário. É isso que eu estava a dizer. É um problema legal. É um problema legal, mas é um problema que pode ser resolvido com uma articulação com o Poder Judicial. Nós já vamos passar por cima das leis nem dos direitos de liberdades e garantias dos cidadãos. Se é para tratar as coisas como deve ser feito, temos que ter os instrumentos e os mecanismos para fazê-los. Se não, podemos falar muito, fazer conferências de imprensa, dizer que temos muita pena dessas pessoas, mas nada é resolver da boa maneira portuguesa. Querem resolver, temos que ter instrumentos para resolver. O Presidente do Governo Regional considera que a recuperação destas pessoas é difícil, mas eficaz e por isso mesmo algo em que vale a pena apostar. O importante é não deixar as pessoas abandonadas na rua. A Madeira está à frente do continente na educação digital e isso mesmo considera o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, que esteve na região para visitar algumas das obras que estão a ser realizadas ao abrigo do plano, tanto no Fonchal como na Ribeira Brava. Há um conjunto de investimentos que eu diria que estão avançados. Se olharmos, por exemplo, para a digitalização na educação, claramente que as metas que estavam definidas, que estão definidas para o final deste ano, vão ser ultrapassadas e isto significa um projeto muito significativo que, naturalmente, a região autónoma já tinha começado em 2018 e que agora foi acelerada pelos fundos do PRR. Genericamente há aqui um foco muito grande na área de educação que há um avanço muito significativo e que eu diria que podemos apontar como uma boa prática daquilo que está a ser feito. Em termos gerais, Pedro Dominguinhos considera que o ritmo a que está a decorrer a execução dos projetos do PRR na região é o expectável. Da análise da execução dos fundos do PRR na região autónoma da Madeira é que nós estamos a decorrer a um ritmo expectável porque é algo que é extremamente importante é que os investimentos têm diferentes ciclos de vida e, portanto, há investimentos que estão em lançamento de concursos públicos, assinaturas de contratos, há outros que estão no terreno com pagamentos feitos e depois também há todo um outro conjunto de investimentos que está a ser pago. Portanto, genericamente, há um cumprimento das metas e dos marcos que a região autónoma se comprometeu. Há um desafio que não é apenas da Madeira, é de todo o PRR a nível nacional e também dos vários PRR a nível europeu que é o aumento de custos motivados pela guerra, pela escassez das matérias-primas, que está a dificultar o cumprimento de todas as metas em termos de habitação ou genericamente na área da construção que temos que estar atentos. Dizer que a Madeira conseguiu já captar para além dos fundos que têm definido cerca de quase 40 milhões de euros de fundos competitivos a nível nacional. O secretário regional de Finanças, Rogério Gouveia, que acompanhou o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, explicou que a taxa de execução na Madeira ronda os 30%. De facto, fiquemos satisfeitos pelo reconhecimento do bom desenrolar dos projetos do PRR aqui na região. No entanto, não estamos naturalmente satisfeitos porque o objetivo, no final, é de facto que o aproveitamento do PRR se faça na sua plenitude até 2026 e estamos absolutamente convictos que este será mais um exemplo do bom aproveitamento de fundos comunitários que a região autónoma da Madeira já nos tem acostumado e que, no caso do PRR, não será certamente diferente. Nós, de facto, neste momento, entre os projetos que estão executados em fase de execução ou contratualizados ou em via de contratualização pública, essa taxa já ronda os 30%, o que nos deixa manifestamente satisfeitos. É uma boa execução, atendendo que ainda estamos em 2022. No entanto, não será por desta boa porcentagem que nos vai esmurecer na execução destes projetos. Nos projetos de âmbito regional, o valor global são 561 milhões de euros, ao qual acrescem 136 milhões de hábitos nacionais em que as entidades regionais podem concorrer aos hábitos de hábito nacional. Tanto Rogério Gouveia como Pedro Dominguinhos manifestaram alguma preocupação relativamente aos projetos da habitação e construção, no geral, devido ao aumento dos custos da matéria-prima, mas a preocupação não esmurece o entusiasmo. Nos três primeiros domingos de dezembro, o Mercado dos Lavradores volta a receber o Natal na Praça, que hoje contou com a visita da vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, que apresentou este certame que espera a passagem de cerca de 1.500 visitantes. Nós queremos um mercado tradicional, onde as famílias se habituem a vir, como no tempo dos nossos pais e avós, e esta mostra, esta feira, são três feiras temáticas, 4, 11 e 18. Esta primeira começa com juteria, com acessórios, a próxima serão as iguarias de Natal e depois teremos a outra que irá finalizar, mais genérica. A verdade é que nós temos 40 bancadas com artesãos, todos eles inscritos na Autoridade Tributária, porque a Câmara e o atual Executivo não pactuam com o mercado paralelo. Nós tivemos um overbooking, há diversas pessoas que ainda querem vir, nós centralizamos nesta área da Praça do Pacho, todos os artesãos, é expectável que exista sempre uma chegada de 1.500 pessoas, no mínimo, em cada uma destas feiras. É estimável que um dia, numa feira destas, se presente 25 mil euros de vendas só para as adesões que cá estão. Cristina Pedra considera que a falta de estacionamento no Funchal, em especial por esta altura e para eventos festivos, é uma falsa questão. Existe um conjunto de estacionamentos aqui, bem cerca, públicos e privados, onde não é tema as pessoas não verem. Há sempre os meios de transporte tradicionais, portanto o autocarro continua a existir. É uma falsa questão em existência de estacionamento, agora é uma aposta que se deve fazer para ter mais e melhor estacionamento, nomeadamente em diversos pontos e acessibilidades, e isso é um modo do atual Executivo arranjar investimentos e ter investimentos em diversos estacionamentos. Mas não é por isso que as pessoas não vêm ao mercado. Natal, a praça decorre entre as 9 da manhã e as 9 da noite dos primeiros três domingos de dezembro e conta com uma decoração nova que resulta de um projeto de Isabel Borges e que se enquadra na nova face do Mercado dos Lavradores após as obras de requalificação. As previsões para o estado do tempo são agrestas, com alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para Agitação Marítima e Vento, replicadas depois pela Capitão de Tinha e do Porto do Funchal, e que levaram a que esta manhã o lobo marinho não saísse da Madeira. O navio da Porto Santo Line teve viagens canceladas este domingo. O alerta amarelo do IPMA para agitação marítima no Porto Santo e Costa Norte está em vigor até às 9 da manhã de amanhã. Na Costa Sul prolonga-se até ao meio-dia. Foram as notícias na TSF Madeira com Sofia Carraca Teixeira.